Abertura da média paulista 2023 aqui na cidade de Mojiguassu Média paulista totalmente repaginada, hein? Vem comigo nesse vídeo que a gente vai mostrar tudo o que aconteceu nesse domingo aqui em Mojiguassu Boa, boa! É isso aí, galera! A gente tá aqui em Mojiguassu, primeira etapa da média paulista A média paulista aí passou por uma reformulação Ficou aí um tempinho, pouco tempo sem acontecer Só que são 44 anos de história Nosso saudoso aí Ayrton Belinati Algumas mudanças pra esse ano Teria uma prova ontem aqui, uma prova de critério A ideia é trazer um pouco aí, prova de dois dias Outra alteração que teve também é nas categorias O pessoal de ciclismo de estrada é acostumado Categorias de 10 em 10 anos, né? Agora de 5 em 5 anos E é isso aí, primeira etapa Não tá muito cheia ainda Mas eu tenho certeza que esse ano vai ser um sucesso Foi uma repaginada e tá tudo muito bonito aqui Muito organizado É isso aí, galera Então bora conferir aí como que foi a primeira etapa Da média paulista na cidade de Mojiguassu Não vai doer nada Foi uma repaginada e tá tudo muito bonito aqui Foi uma repaginada e tá tudo muito bonito aqui E aí 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 6, 7, 10 7, 10 8, 11 8, 11 8, 11 9, 11 9, 12 9, 12 9, 12 9, 12 11 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 15 15 16 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 17 18 18 18 18 18 18 19 21 18 18 18 18 19 19 19 19 20 21 22 22 22 22 22 22 22 23